Bom dia a todos. Primeiro, antes de abrir a audiência pública, eu quero agradecer a todos os representantes do governo aqui presentes. A gente sabe que é muito importante tê-los conosco aqui nessa audiência para que a gente possa fazer um apanhado geral sobre a operação do Super RJ. Eu conversava agora há pouco aqui com o pessoal da Casa Civil. Recording in progress. Eu já já vou citar o nome das pessoas presentes aqui, mas quero dizer que foi um programa que a gente deu início quando o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a oportunidade que eu tive de comandar essa pasta. Então, a gente conhece bem as questões do programa, sabe da complexidade que é operacionalizar esse programa e é por isso que nós estamos aqui hoje para estar discutindo com os representantes do governo esse apanhado geral em relação ao Super RJ. às 10 horas e 22 minutos do dia 24 de março de 2022, na condição de presidente da Comissão Especial de Acompanhamento ao cumprimento da Lei Estadual 9191 de 2 de março de 2021 e o Decreto Estadual Regulador 47.544 de 25 de março de 2021, programa Super RJ, contando com a presença dos senhores deputados Marcelo de Seudino, Alexandre Freitas, deputada Renata Souza. Se tiver mais algum deputado, por favor, intervir. Dou abertos os trabalhos da primeira audiência pública para realizarmos um debate sobre o seguinte tema, um olhar sobre a execução do Super RJ. Quero passar primeiramente a palavra para a deputada Renata Souza e depois para os demais deputados para que eles possam fazer uma breve saudação inicial. Bom dia, senhor presidente, deputado da Wari, bom dia a todos os deputados que nos acompanham nesse momento pelo Zoom. A gente está ainda nesse momento de ações híbridas, então até a gente conseguir consolidar 100% presencial vai levar algum tempo, mas que bom que a gente ainda pode dispor dessa ferramenta. Quero agradecer a presença de todos os representantes do governo do Estado, o Super RJ, o maior programa que se tem conhecimento no Estado do Rio de Janeiro, na história do Estado do Rio de Janeiro, de transferência de renda. Então, nesse sentido, no momento que nós estamos vivendo de precariedade, de aumento da miserabilidade, da fome, sem dúvida nenhuma, é um programa que traz uma responsabilidade coletiva para que a gente possa minimizar os impactos da Covid-19, que foram acrescidas a um processo de desemprego no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, que foram acrescidas a um processo de perdas de vidas humanas com a Covid-19. Afinal de contas, se no Brasil temos mais de 650 mil pessoas mortas em decorrência da Covid, aqui, o Estado do Rio de Janeiro tem mais de 10% dessas mortes, já ultrapassamos o número de 70 mil pessoas mortas pela Covid. Então, quero aqui, também de antemão, deixar a minha solidariedade a todos aqueles e aquelas que perderam seus parentes para a Covid-19, uma doença que desafia a nossa humanidade. Então, nesse sentido, saudar ao presidente da UARI por ter feito essa opção de pôr à frente uma comissão especial para acompanhar a execução do Super RJ. Eu tenho acompanhado de maneira muito efetiva a partir da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza, uma comissão que a gente tem rodado o interior do Rio de Janeiro, rodado prefeituras também para saber qual é a relação da prefeitura com o governo do Estado para fazer com que o programa tenha de fato efetividade e chegue nas pessoas. Nós temos um presidente que passou aí num primeiro momento enquanto secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, então isso agrega para o nosso trabalho nessa comissão especial. Então, espero que possamos trazer um alento para a população do Rio de Janeiro que tem hoje, a partir dos benefícios do Supera, cerca de R$ 200 mensais e me corrijam se algum dado desse estiver equivocado, por favor, um adicional de R$ 50 por filho limitado a dois filhos, um adicional de R$ 50 a R$ 80 para aquisição de botijão de gás de LP, o que não é qualquer coisa, a gente está falando de um Rio de Janeiro que chega a pagar R$ 120 e R$ 130 num botijão de gás, numa linha de crédito e microcrédito de até R$ 50 mil. Estou desenhando essas informações que temos do Supera justamente para conseguirmos botar uma lupa sobre essas determinações e saber o que está dando, o que tem maior dificuldade. e nesse giro que nós fizemos em diferentes prefeituras, é importante dizer que nós encontramos um gargalo preocupante no que tange ao número de pessoas beneficiadas em determinadas cidades e ao que as prefeituras teriam em termos de pessoas vivendo em muita miserabilidade. É claro que sabemos que o Supera não permite a acumulação de benefícios, mas ao mesmo tempo podemos notar que as pessoas sequer sabiam que estavam sendo beneficiadas pelo Supera. Não foi uma prefeitura, foram diferentes prefeituras, depois nós até indagamos a própria secretaria com relação a cada realidade de cada prefeitura que nós pudemos visitar e era uma relação muito desproporcional do número de pessoas colocadas numa suposta miserabilidade ao número de pessoas que receberam de fato benefício. E um outro gargalo é que essas pessoas não sabiam que estavam sendo beneficiadas e ao mesmo tempo pessoas que sabiam encontravam entraves. As próprias prefeituras me parece que recebeu apenas do governo do estado o nome das pessoas, não havia ali um endereço, não havia ali outras informações que pudesse fazer com que os prefeitos, as secretarias de assistência social chegassem até esses possíveis beneficiados. Estou trazendo esses elementos porque, obviamente, as perguntas vão ir nesse caminho, vão ser organizadas a partir das dificuldades reais que a população do Rio de Janeiro está tendo em acessar o Supera RJ, em especial quando essas famílias estão passando fome, quando estão desalentadas diante de tantas condições desumanas colocadas desde a COVID até situações insustentáveis em seus territórios. Então, só um preâmbulo para contribuir para o nosso debate e dar bom dia aqui ao nosso deputado Marcelo do Seudino, que será o relator dessa comissão especial. Obrigado, deputada Renata Souza. vocês percebem, percebam bem que aqui é bem democrático, a esquerda Renata Souza e a direita Marcelo do Seudino. A solução é sempre a esquerda. E eu no centro. Passar a palavra para o deputado Marcelo do Seudino, ele ficar à vontade nessa explanação inicial. Bom dia, presidente, bom dia, deputada Renata, bom dia a todos presentes que nos assistem na TV Alerj. Mas se iniciou falando muito bem. Renata na esquerda e eu na direita, mas o que nós precisamos na realidade é de equilíbrio. Nós precisamos chegar ao denominador comum e que o nosso foco número um é a população. A população é o nosso foco. Então nada, tudo que eu falo, sempre falo que tudo que é demais é ruim, irmão. Eu pergunto, até costumo perguntar aos meus amigos se eles querem que a esposa ame o demais em excesso ou se ele quer dinheiro em excesso que vai desconfiar até da sua própria sombra. Então o que nós precisamos na realidade é de um equilíbrio levar para a população o que ela precisa realmente, políticas públicas. Levar o que ela, num momento tão difícil que nós continuamos atravessando ainda a pandemia, a quantidade de pessoas que morrem todos os dias, a pandemia não acabou. Essa é a grande realidade. E infelizmente, como muito bem colocou aqui a deputada Renata aqui para não ser redundante e repetir tudo o que ela falou, nós precisamos tentar entender o melhor tudo o que está acontecendo, para isso está sendo feita essa audiência aqui e levar para a população porque o que eu sempre falo a fome não espera. É muito fácil você, eu sou evangélica, é muito fácil você jejuar sabendo quando você vai comer. Mas quando você não tem realmente a esperança de quando você vai ter o alimento, aí dói. Ficar 12, 24, 36, 48 horas sem comer, tranquilo, você passa. Mas e quando você não tem o que realmente levar para a sua família? Você não tem o que dar realmente para os seus filhos, não tem o que comer. Então eu tenho certeza e quero parabenizar o presidente, Bruno, Bruno Daoari por essa iniciativa e dizer que nós estamos juntos realmente porque eu, por exemplo, sou de família que vim da base, sou da base, família humilde, graças a Deus, nunca passei fome, minha mãe sempre foi uma guerreira, meu pai, mas a gente passou por muito, passei por muitas dificuldades na vida. Então hoje, como deputado aqui, eu quero poder contribuir muito, estar junto com vocês, entender essas fraudes, tudo que a Renata já colocou aqui, para nós estarmos ajudando e colaborando. Muito obrigado, deputado Marcelo do Seu Dino. Queria ver se tem outro. Marcelo Dino. Era do Seu Dino, era Marcelo Dino. Marcelo Dino, desculpa. Tem mais algum deputado online que queira fazer uso da palavra? Deputado Alexandre Freitas, me parece que estava online. Está. 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 Está bom. Eu vou passar aqui, registrar a presença da Carolina Chaves, da Casa Civil, da Michele, também da Casa Civil, do Vicente, também da Casa Civil, do Alexandre Varela, assessor da Casa Civil também, Alessandra, da Casa Civil, Bruno, da Agerio, superintendente, Carlos Roberto Viana, diretor do Proderge, e Gustavo Madeira, Madureira Fonseca, da Agerio. dizer que se trata de uma comissão propositiva para que a gente possa identificar todas essas questões relacionadas ao Super-RJ. Recording in progress. Muito obrigado. para se aproximar da efetividade do programa. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos e fazer um registro aqui muito especial das pessoas que me ajudaram lá no início a implementar esse programa, que é a Aline Inglês, a Aline Campanhão e o Pedro Vale, e a toda a equipe da Secretaria de Assistência, que nos ajudaram bastante. o início para a gente realizar a implementação desse programa não foi nada fácil, foram vários e vários dias de muito trabalho da nossa equipe junto com a equipe das outras secretarias. Então, gostaria de fazer esse registro, deputada Renata Souza e Marcelo Dino. Eu queria, primeiramente, passar a palavra para a Carolina Chaves de Azevedo para que ela possa fazer uma explanação relacionada ao programa. Fique à vontade, doutora Carolina. Bom dia a todas e a todos. Acho que vou chegar logo nos números para a gente ser bem preciso. Acho que a deputada Renata já fez, e o deputado Bruno já fizeram a explanação sobre a situação que a gente se encontra no Estado, no país, e já não me cabe agregar mais nada, já me sinto contemplada em relação a isso. Bom, o Supera atualmente está com 59.793 beneficiários ativos. Desde o início do programa, a gente atendeu 267.959 pessoas, CPFs, sendo 71.725 na capital. Essa diminuição que os senhores podem observar atualmente se dá em relação ao Auxílio Brasil, como a deputada expôs, não pode receber dois benefícios ao mesmo tempo. Então, com as mudanças do Auxílio do Governo Federal, a gente teve uma diminuição de em torno de 50% de beneficiários. O valor gasto no programa até março de 2022 foi 280.140.970, sendo 168.721.340 só na capital e na região metropolitana. A gente está com um percentual de cobertura de 100% do Estado nos 92 municípios. Chegando nas... Já vou entrar um pouquinho nas perguntas da deputada Renata Souza. Em relação à dificuldade de chegar nas pessoas. Em novembro de 2021, a gente entende essa dificuldade. eu acho que, como em todo projeto, todo programa, a gente está sempre tentando aperfeiçoar e encontrar as melhores formas para a gente conseguir atingir o nosso público-alvo. Inclusive, se tratando de uma camada da sociedade de pobreza, extrema pobreza, que tem dificuldade de acesso à internet, acesso a informações precisas. Então, a gente lança em novembro de 2021 a ferramenta de transparência que está no site onde todas as prefeituras, todas as universidades, os senhores e as senhoras do Legislativo, os membros do Executivo e os cidadãos podem consultar. A gente lança essa ferramenta atendendo, observando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem lá o CPF e quanto o beneficiário vem recebendo ao longo do programa. O CPF fica aquele xizinho de acordo com as normas até da CGU. E a gente está se programando agora para abrir o lançar a nova ferramenta, a versão 2.0 de transparência, que vai ter uma parte de gráfico, que eu acho que depois eu posso passar para o Carlos e explicar mais um pouquinho essa parte da tecnologia. Pegando também a dificuldade de chegar nas pessoas, deputada, a gente tem uma base de Cade Único um pouco poluída, em torno de 40% dos cadastros que a gente recebe do Cade Único tem algum problema, que seja um telefone antigo que o cidadão trocou e não foi atualizar. Nos foi informado que parece que a cada dois anos só que a pessoa vai no CRAS para atualizar os dados. Então, o governo do Estado no programa Supera não tem uma base própria. A gente recebe bases municipais federais e faz esse cruzamento de dados. O Carlos também pode até aprofundar um pouquinho esse assunto. Então, quando a gente recebe uma base que não esteja 100% atualizada do Cade, a gente, de fato, tem essa dificuldade para chegar nos beneficiários. A gente vem buscando formas de alcançar essas pessoas nos municípios que a senhora falou. Tem os termos de cooperação que é feito entre a Secretaria de Desenvolvimento Humano e as prefeituras municipais. Atualmente, a gente está em fase de renovação desses termos. Inclusive, nesse novo termo, a gente está colocando um plano de trabalho que a gente pretende, ao final do projeto, produzir um material técnico de como a gente pode levar depois a um aperfeiçoamento, a um conhecimento que seja para próximos programas, tipo material de produção de conhecimento mesmo, de curva de aprendizado, lições aprendidas, enfim, todos os dados que possam ser compartilhados para que outros programas desse tipo possam ser implantados. A gente tem a ferramenta de call center, que a gente registrou agora um aumento de 95%. das chamadas, vou até olhar um número exato aqui para vocês, eu estou com porcentagem, mas esse mês a gente registrou, por exemplo, 115.812 atendimentos. Então, praticamente o dobro do registrado em dezembro de 2021 foi de 59.362 atendimentos. e na capital a gente abriu um posto único de atendimento que fica na rua Erasmo Braga. Permite interrompê-la? Só porque você falou que aumentou a procura via call center, com 115 mil atendimentos, você pode nos detalhar quais foram os principais atendimentos, quais eram as principais demandas apresentadas por essas pessoas? É localização do cartão, a pessoa também quer saber por que de repente ela perdeu o benefício na ferramenta de transparência, ela aparece ou elegível ou como não elegível. Então, muitas vezes a pessoa deixa de receber e ela liga para o call center para saber o porquê. E, como eu já falei anteriormente, grande parte é pelo Auxílio Brasil. a gente orienta que procure o CRAS ou que vai no aplicativo do Caixa Tem, elas acabam descobrindo também que elas são beneficiárias. Então, você vê que o programa do governo federal também conta com essa mesma dificuldade que a gente tem de chegar nas pessoas. Vou fazer uma pergunta. Na realidade, a senhora falou que muitas pessoas perdem seu benefício por ter o Auxílio Brasil. Isso é informado às pessoas, passado, na hora, para todos eles? Sim, isso está na lei. Está na lei uma coisa, a gente está falando de pessoas realmente que não têm às vezes um conhecimento. Não vai... Nós sabemos como funciona muitas das vezes. Pessoal, tem mais um benefício que eu posso ter. E, na realidade, isso tem sido informado às pessoas? Sim, quando eles nos procuram, quando a gente entrega o cartão no primeiro atendimento, isso é informado a eles. E a gente tem esse termo de cooperação com as prefeituras municipais, também através da Secretaria de Assistência Municipal, e que a gente orienta que seja informado a eles. É porque isso tem que ser bem incisivo, porque senão a pessoa vai se prejudicar automaticamente. Com certeza, com certeza. Mas a gente passa essa orientação. Obrigado. Inclusive, quando a gente abre esse posto, quando a gente faz a opção de abrir um posto único na capital, é justamente para padronizar atendimento, padronizar a informação. A gente está fazendo um treinamento constante nos funcionários que estão trabalhando no atendimento à população. Porque, na realidade, o que a gente está fazendo são as prefeituras de cada cidade. De cada cidade, sim. E tem prefeituras que é uma bagunça só. Essa é a grande realidade. Não tem o mínimo de compromisso. E, às vezes, querendo captar, vamos ser sinceros aqui, captar o voto, então vamos botar isso aqui que a gente vai ter benefício. Nós sabemos como funcionam muitos políticos. é uma coisa que tem que estar atento a isso. Essa informação é imprescindível passar para as pessoas. Eu tenho um... Hoje, a gente tem... Nossa equipe, desde que implementou essa comissão, tem acompanhado, inclusive, os atendimentos do call center. Hoje mesmo, antes de chegar aqui, a gente fez a ligação, foi prontamente atendido pelo call center. Então, assim, em relação a essa demanda, eu acredito que, de fato, com o call center as pessoas... Foi muito rápido. Então, as pessoas têm procurado o call center pelos dados trazidos pela Carolina e lá a resposta é imediata. Mas eu entendo que também existem cidadãos que não possuem sequer esse vínculo para ligar para o call center. E aí entra a preocupação em relação às prefeituras. Eu vou até depois que a Carolina terminar a explanação dela, fazer uma proposição que eu considero importante aqui. É ainda respondendo à deputada Renata sobre as informações compartilhadas com as prefeituras. Como a gente... Eu falei anteriormente, a gente está sempre atento à lei geral de proteção de dados. Então, a gente faz esse acompanhamento e a gente compartilha com eles a lista dos cartões que estão sendo enviados, o nome de embossing, como chega no cartão na frente, porque às vezes pode ter homônimo ou, exemplo, pode ser Renata S e eles não conseguem identificar. E também eles têm a base do Cade Único. Acho que isso foi pensado no primeiro momento, que eles podem fazer esse cruzamento de pegar o nome do beneficiário com a informação que ele já tem e chegar nos assistidos. E também tem a ferramenta da transparência, que se tiver alguma dúvida ainda depois desse terceiro cruzamento, eles também podem chegar ao beneficiário. Mas a gente entende também que, caso for uma proposição dos senhores, que a gente pode pensar também em outras formas de compartilhar esses dados com algum termo de responsabilidade sobre a LGPD, isso a gente está, acho que o governo está aberto, a gente aqui, enquanto técnico, a gente está aberto para todas as proposições e melhorias para melhorar cada vez mais o programa. E só porque a gente está nesse ponto, por um acaso, vocês têm um retorno dessas prefeituras para os beneficiários que não chegaram ou não conseguiram saber que eram beneficiários, porque me parece que é importante que o governo do Estado também acompanhe aqueles que, por ventura, não chegaram a ter o benefício. Então, vocês têm hoje um dado que nos apresente de quantos beneficiários, por exemplo, mandou para a prefeitura, ficaram tantos cartões porque não conseguiram encontrar aquelas pessoas. Qual seria esse dado? Porque me parece que, obviamente, eu acho que a segurança, a proteção dos dados é um elemento central, mas estamos falando de pessoas que estão passando fome. Então, chegar até essa pessoa, sem dúvida nenhuma, e a gente está falando de governo do Estado e a gente está falando de prefeituras locais, é o mínimo. Então, para que essa pessoa possa ser, de fato, beneficiada. Então, queria saber qual é esse número de pessoas que estavam inscritas, por exemplo, para ser beneficiada, mas que não foram encontradas ou que não chegaram a ser, de fato, beneficiadas, se vocês têm esse dado. Deputada, aqui eu não tenho para te agradecer. Mas dispõe desse dado. Mas a gente dispõe desse dado, a gente faz um acompanhamento mensal, a Casa Civil e a Secretaria de Assistência Social, e a gente realiza também, o grupo de assistentes faz os encontros regionais, que, por cada região, eles decidem em reunião conjunta aonde vai ser o encontro, qual município que eles preferem ir, e conversam sobre as dificuldades, compartilham as experiências e fazem sugestões de como pode melhorar. Então, isso tem acontecido, o acompanhamento pela equipe de gestão. Então, só para sugerir aqui o nosso presidente que essa comissão envie ao governo requisite esses dados, porque o parágrafo único do artigo 10 da lei do super-Rio, super-RJ, estabelece que o órgão competente deverá encaminhar a alerje prestação de contas com o número de beneficiários e os valores despendidos à execução do financiamento. Aí, faço outra pergunta, se essa prestação de contas já foi ou não entregue a alerje e quais são os valores totais do programa, porque a senhora apresentou alguns de execução até março de 2022, o programa vai até dezembro de 2022, então é importante para a gente acompanhar também, quantos por cento daquilo que está previsto para o programa já foi trazido. e a senhora comentou do Cade Único, dos auxílios de renda emergencial concedido, qual é a proporção para as pessoas que comprovaram renda mensal igual ou inferior a R$200 a mês e estão no Cade Único, das pessoas que têm perdido o vínculo formal do trabalho durante a pandemia, como é que isso fica? Então, eu acho que são perguntas, senhor presidente, que fazemos aqui hoje, mas que possamos aí ter o comprometimento do governo em respondê-las. E eu gostaria, senhor presidente, de lamentar a ausência do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, o senhor Matheus Quintal, porque me parece que esse é um tema, claro, os técnicos são super importantes para demonstrar a situação, mas, sem dúvida nenhuma, ter secretários aqui numa comissão especial que fala da vida das pessoas, que fala de um programa de transferência de renda e todo mundo sabe, a cada um real que a gente consegue num programa de transferência de renda, a gente faz girar a economia daquele território, a gente faz girar a economia daquele supermercado local, daquela vendinha da esquina, da farmácia local, porque não são poucas as pessoas que utilizam desse dinheiro para terem remédios, então, esse é um elemento central, então, deixar que o lamento da ausência do senhor secretário, gostaria, inclusive, de perguntar ao nosso presidente se houve aqui alguma justificativa para a ausência do então secretário. Muito obrigada. Deputada Renata Souza, eu recebi justificativa do secretário Nicola, que não poderia estar presente, recebi justificativa do André da Agerrio e recebi justificativa do Mauro do Proderge. Os demais, tanto secretário de trabalho quanto secretário de assistência, eu não recebi nenhuma justificativa, pergunto até a minha assessoria se teve algum contato das duas secretarias. Os secretários que eu citei que justificaram a ausência hoje realmente disseram que enviariam os técnicos que no momento oportuno, assim que fossem convidados novamente estariam aqui, mas que seria importante essa escuta dos técnicos que operam o programa diariamente para ter um entendimento geral. Eu também quero lamentar a falta de comunicação das duas secretarias, a gente fica triste, principalmente pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que é uma secretaria, considero o foco central do programa SuperRJ. A gente tem aqui a GRI, a gente tem o PRODERS, que foi a equipe técnica que ajudou a operacionalizar tudo isso, mas, de fato, as pessoas que estão precisando do programa estão inseridas dentro do sistema único da assistência social, estão inseridas dentro da Secretaria de Assistência Social, então, a gente lamenta muito a ausência e não mandar nenhuma pessoa da secretaria aqui, algum técnico, para que pudesse também fazer uma explanação sobre todo esse relacionamento com as prefeituras, com os demais órgãos durante todo esse processo de implementação e operacionalização do programa SuperRJ. doutora Carolina. É pedir para minha assessoria anotar todas essas perguntas. De fato, hoje é um apanhado geral aqui, a gente tende a especificar mais as nossas diretrizes aqui, então, a gente vai fazer por ofício para que vocês possam nos ajudar a ter esses pormenores aqui oficializados dentro da comissão. Obrigado. 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 Bom, deputado, eu acho que eu não sei se eu entendi 100%, eu peguei toda a questão da sua pergunta. Então, a senhora até me corrija, por favor, se eu estiver errada. O dado do Cade Único corresponde a 72,6% do público atendido e os desempregados e os desempregados, 26,7%. E com relação a essa prestação de contas que deve ser enviada à Assembleia Legislativa, ela já foi feita em algum momento? Não tenho essa informação. Só porque estão infringindo uma disposição que está na lei do Supera RJ. Então, isso é importante, porque, além da injustificada ausência do secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Trabalho e Renda, eu fico muito preocupada, senhor presidente, porque não é possível. As pessoas estão passando fome. Não é possível. Isso daqui é uma comissão especial. O trabalho dessa casa é fiscalizar toda a política do governo e ver a ausência do secretário. E aí, pouco me importa, e aí, sendo muito franca aqui com o deputado Dauari, pouco me importa a divergência política que haja entre o atual secretário e o último secretário. Pouco me importa. O que a gente, o que nos importa aqui é a população do estado do Rio de Janeiro. Então, eu vejo um desprestígio, ausência, injustificada dos secretários em questão. Porque, quando a gente está falando de vidas, a gente está falando de acesso para pessoas que não têm o que comer, a gente está mexendo com a vida das pessoas. Então, não adianta, senhor presidente, termos aqui uma comissão especial se o governo do estado não tem a disposição de prestar os esclarecimentos necessários. Porque me parece algo gravíssimo nesse sentido. Porque os técnicos, obviamente, eles são servidores públicos, estão trabalhando, mas é evidente que os cargos são políticos e as decisões são políticas também. Então, nesse sentido, deixar esse registro e só porque, senhor presidente, a gente está acompanhando a subcomissão que está fazendo um trabalho, subcomissão desta casa que reuniu a comissão de orçamento mais a comissão de tributação para acompanhar os recursos destinados ao Pacto RJ. Ou seja, os recursos advindos da venda da cidade. 17 bilhões. Isso é dinheiro que o Rio de Janeiro não viu nem na Copa nem na Olimpíada. Então, nesse sentido, é fundamental trazer uma pergunta porque me deixou muito intrigada na última audiência que tive aqui nessa casa com relação a esse tema sobre os microcreditos para micro e pequenas empresas que é algo do Supera. Isso não é qualquer coisa. a gente está falando de microempresas e pequenas empresas que empregam realmente no estável do Rio de Janeiro. E havia ali uma disposição em que parte do recurso iria justamente para grandes empresas. Então, esse é um tema que me preocupa e eu gostaria de saber de vossas excelências sobre essa linha de crédito, microcrédito, especificar essas pequenas, essas micros e pequenas empresas, as cooperativas e associações de pequenos agricultores, se é possível, ao microempreendedor individual, qual é hoje os dados que a que o PRODERG, enfim, a secretaria tem disponível com relação aos microcréditos, empreendimentos de economia popular, porque também está previsto essa situação. Aos agricultores familiares, a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, de produção de alimentos, 70% do alimento que nós consumimos no Brasil vem da agricultura familiar. Então, esses não são dados à toa. Às vezes, a Renata questiona muito, mas é porque eu estou dentro da lei. eu estou dentro da lei que essa casa aprovou e eu quero o compromisso do governo que atenda às prerrogativas colocadas nessa lei. Deputada, só deixar a doutora Carolina terminar e aí, se o senhor puder anotar essa pergunta, porque vai, a Gerio que vai poder respondê-la de forma integral. Então, doutora Carolina, não sei se já terminou a explanação, se tem mais alguma... Não, ficou faltando responder um questionamento do deputado Marcelo Dino em relação à fraude que o senhor citou. A gente tem 94 casos apontados que correspondem a 0,03% de um percentual do valor total, do número total de beneficiários. A gente orienta que eles façam um boletim de ocorrência e passe para a apuração. É o que a gente está no momento nessa fase de apuração. Obrigado. Só voltar aqui, porque você disse... A Renata Souza perguntou à deputada sobre o valor total que foi disposto até agora pelo Supera. acho que a senhora falou 280 milhões, só confirmar essa informação. Pois, só um minutinho, acho que está numerizado. 280 milhões, 140 mil, 970. Tá. 160 milhões de capital e o restante... 168, 721, 340, capital e metropolitana. Tá. Então, vou agradecer a participação da senhora, passar a palavra para o Carlos Roberto Viana, diretor do Prodeg, agradecer a presença do senhor. Eu tive contato assim que o Mauro, o secretário lá do Prodeg, o responsável, recebeu o convite, me ligou, falou que ia mandar uma equipe competente. Ele é um grande amigo e parceiro do nosso mandato também. Então, fique à vontade, doutor Carlos Roberto Viana, para a sua explanação em relação ao tema. A minha questão é pouca. Deputado Bruno, deputado Renata, deputado Marcelo Dino, os cumprimentos do nosso presidente. Realmente, ele não pôde vir, gostaria de estar aqui. Ele pediu para enviar todos os cumprimentos a todos aqui presentes. O Prodeg, na verdade, nesse programa, ele ajudou a personalizar todas as questões do programa, recebendo a base do Cade Único da COGDH, envia para a data breve, para batimento, alguns batimentos, para evitar exatamente as questões de fraude, as questões de quem tem direito realmente, porque podem estar recebendo outros programas, recebe isso de volta e operacionaliza para a COGDH os beneficiários que podem pagar. Primeiro, é uma honra estar aqui. Nós estamos constantemente em conjunto com o pessoal do Supera, da Casa Civil, da COGDH, tentando aprimorar a ferramenta, inclusive, com as questões de transparência, para que chegue à população efetivamente, para que ela possa ter acesso a essas informações, que é importantíssimo isso. Então, nós estamos aqui como parte do programa para a operacionalização desse programa. E é uma honra estar dentro e no contexto desse programa. Deixa eu só... Fica à vontade. Renata, se quiser fazer uma pergunta, alguma coisa em relação ao PRODES. perguntas... É mil mesmo. Bom, na operacionalização e execução desse programa, quais foram as maiores dificuldades? Já foi dito aqui pela senhora Carolina que os dados do Cade Único, de fato, é uma das situações difíceis, já que o próprio Estado não tem o seu próprio cadastro. Então, eu acho que esse é um tema importante que o PRODES inclusive pode nos ajudar. Não seria a hora do Estado do Rio de Janeiro ter um cadastro próprio, porque fica dependendo das cidades e fica dependendo do governo federal. E o governo do Estado que tem a obrigatoriedade de olhar para esses dados de maneira concreta, de maneira a produzir políticas de Estado e não políticas de município. O município tem que cuidar cada um do seu município e ver qual é a política. Porque eu sinto falta, senhor Carlos, de uma política de Estado que olhe para o Estado como um todo, de uma política, por exemplo, como o Super RJ, que tenha início, meio e fim e que essa execução chegue de fato nas pessoas. Então, gostaria de saber do senhor quais são os principais gargalos encontrados nessa, para além do Cádio Único. Já entendemos que esse é um problema, mas como o governo do Estado está resolvendo esse problema? Porque problemas temos todos e vontade de resolver precisamos ter todos também. Então, gostaria de saber quais são as iniciativas para resolver os gargalos. Deputado, em termos da base, realmente é uma dificuldade. Então, nós contamos com, nós tivemos que fazer um contrato com a Dataprev para fazer vários cruzamentos e dentro desses cruzamentos a gente tem que pedir autorização a diversos órgãos federais em separado para que a Dataprev possa responder sim ou não para nós. Então, tinha grande dificuldade exatamente no acesso às informações que o Estado tem, deveria ter. Então, nós cruzamos diversas informações de Receita Federal, deixa eu ver algumas bases aqui. CISOBD, cadastro de falecimentos, cadastro de benefício auxílio emergencial, que antes era o Bolsa Família. Isso é uma grande dificuldade. Realmente, calecemos de ter uma base nossa. Isso nós não temos. Deixa eu fazer uma outra pergunta em cima disso. Já que não temos no Estado a base dos municípios, porque uma coisa está no Cade Único, outra coisa são os CRAs resolvendo ali no território algumas demandas. Como é que fica esse diálogo entre do processo executivo? Não há diálogo. Eu não sei responder para a senhora, porque isso eu acho que é uma questão mais da CODH. Perfeito. Deixa eu fazer outra pergunta. Quais os mecanismos e instrumentos de integridade adotados pelo programa? Quais são os procedimentos utilizados com a finalidade de mitigar eventuais riscos de fraude? Porque a gente, como eu fui secretário na época, eu recebo muita, muita, muita reclamação em relação às questões justamente de pessoas que foram, por exemplo, olha, desculpe comandar, mas acompanho o seu trabalho e preciso de uma ajuda. Minha nova se cadastrou no Super RJ, foi aprovada, atendentes dizem que já tem valores creditados, mas o cartão dela não é localizado ou não foi confeccionado desde o ano passado. Graças a Deus, em janeiro, ela está empregada, mas até hoje não teve acesso aos valores depositados no mês em que ficou desempregada e contemplada pelo Super RJ. Essa é uma questão da distribuição de cartão, realmente não faz a operacionalização do Prodérgico. Nós fazemos mais o cruzamento do base de dados da Dataprev com o que nós temos do Cade Único para exatamente evitar a fraude. Quando nós colocamos aí, pedimos bases penitenciárias, bases de funcionários públicos, exatamente para tentar evitar o máximo possível a fraude. Está certo. Marcelo, Dino, alguma pergunta? Não, não. Depois a gente volta para a gente, depois desse entendimento, a gente volta para as perguntas. então, Carlos Gilberto, mais alguma pergunta, deputada? Não, não. Muito obrigada. Eu queria aproveitar, como a audiência está sendo também de forma remota, abrir para os secretários que não estão presentes aqui, que não mandaram representação, se puderem entrar para participar conosco. Não há motivo para não participação. ou algum técnico que possa, porque a gente já viu que tem perguntas aqui que só as respectivas pastas ausentes podem responder. E aí, a gente acaba não dando o volume necessário para que essa audiência pública se torne efetiva para a gente, inclusive, elaborar aqui os pedidos de ofício. Então, eu queria fazer esse apelo à Secretaria de Trabalho e Renda e também à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. eu passo a palavra agora para o doutor Gustavo da Agerio para que ele possa fazer a explanação sobre o trabalho da Agerio em relação ao Super RJ. Tem a pergunta da deputada Renata Souza. Já se puder também na sua explanação responder a pergunta, a gente ficaria muito grato. Fique à vontade. Perfeitamente, presidente. Primeiramente, bom dia a todos, nossos deputados, todos os presentes. eu sou diretor jurídico da Agerio, estou representando o presidente André. Agradeço bastante o convite, que é uma oportunidade da gente colocar todo o trabalho que foi feito, principalmente no ano passado, dar maior publicidade a esse trabalho. Começando, já respondendo, inicialmente, a pergunta em relação à prestação de contas semestral alérgica, eu gostaria, primeiro, frisar que o Super RJ tem muito claro duas vertentes, uma vertente do auxílio e uma vertente do crédito. Essa vertente do crédito é tocada quase que exclusivamente pela Agerio e a vertente do auxílio corre totalmente fora da Agerio. Então, as minhas ponderações são restritas, basicamente, à vertente do crédito. Quando a gente analisa o artigo décimo da lei que foi mencionado, ele faz uma remissão ao artigo nove, desculpa, que é justamente a parte que fala do crédito. A Agerio já enviou para a LERJ, para a presidência da casa, para a presidência da LERJ, mas a gente pode reencaminhar para todos que solicitarem o relatório semestral. Além disso, no site da Agerio tem a listagem de todos os financiamentos que foram concedidos, isso é atualizado praticamente em tempo real. Dando alguns números do programa, no ano passado foram feitos aproximadamente 25 mil créditos, sendo que desses 25 mil créditos, números aproximados, 16 mil para pessoas físicas e 19 mil para pessoas jurídicas. desses 16 mil pessoas físicas, incluindo aproximadamente 6 mil de informais e aí informais em todos os segmentos listados pela nova deputada Renata, agricultura familiar, ecossol, diversos segmentos, inclusive a gente compareceu já a uma agência pública na comissão do cumprase que a gente falou muito de ecossol. então prestamos conta também dos relacionados ao SuperRJ para os informais, economia solidária, agricultura familiar e dentro dos 9 mil pessoas jurídicas eram somente micro e pequenas, as médias não estavam contempladas. Foram feitos, como eu já disse, 25 mil financiamentos, todos estão no site, atendemos 100% dos municípios, tivemos operações em 100% dos municípios, não tivemos nenhum incidente de segurança, pelo menos que até agora seja conhecido, a maior parte das operações ainda estão em carência, então assim, para a Gerri a gente considera o SuperRJ um marco na nossa história e para o estado do Rio também, a Gerri nunca teve um programa de financiamento tão forte quanto teve o SuperRJ. para vocês terem uma ideia de números, a diretoria atual da Gerri é composta exclusivamente de concursados de carreira, todos nós, tanto eu quanto o Bruno, o presidente André, todos nós estamos pelo menos 10 anos, estamos aproximadamente 10 anos de casa, então a gente já conhecia muito bem como é que funcionava a máquina e a Gerri desde a sua criação até o ano passado tinha feito aproximadamente 15 mil empréstimos em toda a sua história. No ano passado nós fizemos 25 mil, ou seja, nós fizemos muito mais no ano passado do que em todos os outros quase 20 anos anteriores. Então assim, a Gerri hoje ela empresta muito mais para o pequeno, tem uma capilaridade muito mais forte, uma empresa muito mais preparada para atender os desafios que o estado do Rio tem hoje. Então assim, a gente agradece inicialmente ao desafio que foi posto para a Gerri por meio do SuperRJ para a gente era um desafio que a gente teria que conseguir números operacionais inimagináveis meses antes e agora recebemos um novo desafio da alergia relacionado especificamente ao município de Petrópolis, uma condição operacional específica do Fundo de Recuperação dos Municípios Fluminenses do Frente e a Gerri já começou a fazer esses novos financiamentos esperamos também esgotar os recursos o tanto mais rápido possível porque os empresários não têm tempo a perder e estamos totalmente à disposição para todas as perguntas que fizerem necessárias. Eu vou fazer uma pergunta, quais foram os maiores entraves que teve exatamente para que o microempresário, as cooperativas tiveram para poder obter esse crédito porque 25 mil é até baixo. Todo o volume disponibilizado para o programa foi escoado pela Gerri, 300 milhões. 300 milhões. A Gerri, todo o dinheiro que foi colocado à disposição para ser operacionalizado foi operacionalizado. Aqueles, só, desculpa, pode continuar. Não, porque a Carolina disse que foram 200 e, deixa eu voltar aqui, 80 milhões. 300 milhões é somado aos 280 milhões. Então, a gente já tem um gasto de quase 600 milhões com o Super RJ englobando todas as ações dele. Como eu coloquei no início, as informações que eu tenho próprias são da parte do crédito. Do crédito foram disponibilizados 300 milhões. Mas alguns tiveram algum entrave, não conseguiram. alguns por questões de não conformidade com as regras do programa, com documentação exigida, apesar de ser uma documentação bastante flexível, como eu coloquei, a gente atendeu a 6 mil informais. Então, quando você tem uma documentação que permite que o informal seja atendido, a gente consegue presumir que é uma documentação um pouco burocratizada. A gente conseguiu colocar todo o crédito à disposição, mas a gente teve no início do programa algumas, algumas, uma curva de aprendizado natural, porque como eu coloquei, a Geri, no ano passado, ela operou mais do que na história dela toda. isso e o programa Eu Supero RJ foi apenas no segundo semestre. Então, a gente fez em 6 meses e mais do que em 20 anos anteriores. Então, assim, no início teve naturalmente uma curva de aprendizado. Se o Bruno quiser complementar alguma informação dos principais desafios operacionais, pode complementar, mas, assim, todos os desafios foram sendo superados, o programa foi acelerando brutalmente a velocidade até que a gente conseguiu chegar no final do ano esgotando 100% do orçamento. Você tem os dados relacionados aos municípios? Como que ficaram essa, os elegíveis contemplados em relação ao empréstimo? Temos, certamente temos na Geri, não tenho agora de cabeça a listagem dos 92 municípios percentualmente. Acredito que no relatório enviado para a LERJ certamente tem a lista dos 10 maiores e no nosso site nós temos 100% dos financiados. Mas, assim, nas nossas bases de dados no sistema certamente a gente tem isso e pode montar qualquer configuração que seja necessária. Esse relatório já foi enviado para a LERJ? Já, já. Poderia enviar para o meu gabinete. solicitar para a comissão. E quantos ficaram mais ou menos que tentaram e ficaram de fora? Bruno, você sabe isso. Eu não tenho essa informação no momento, eu teria que verificar. está importante para a gente ter uma noção da demanda que nós tivemos em relação aos efetivos. A gente conversava antes de começar a audiência e o senhor me dava uma notícia muito importante que é em relação a essa mudança do programa em relação específico à cidade de Petrópolis. Poderia explicar como é que está se dando isso dentro da AGRI para a gente informar a população que está nos assistindo? Claro, assim, salvo engano no dia 18, em meados de fevereiro foi aprovada uma lei aqui na Alerj. Logo após as chuvas, desastre lá de fevereiro de Petrópolis, não esse agora de março, que Petrópolis infelizmente teve um desastre em janeiro, em fevereiro e em março. Logo após as chuvas de fevereiro, a Alerj primeiro aprovou um auxílio do Fundo Especial da Alerj, salvo engano, de 30 milhões para Petrópolis e no dia seguinte aprovou uma lei que pega recursos de um fundo estadual, o FRENF, que é o Fundo de Recuperação dos Municípios Fluminenses e criou uma condição especial nesse fundo vinculado ao município de Petrópolis. Essa linha foi sendo regulamentada ao longo ao longo das semanas e ela agora já está operacional na Gerria e a Gerria já fez o último número que eu tenho certamente é um número desatualizado, mas já tinham sido feitos mais de 500 operações em Petrópolis para até 50 mil e o volume maior que essa linha permite até 500 mil ela começou a ser operacionalizada essa semana, mas agora a nossa expectativa é acelerar porque a gente já tem a curva de aprendizado do SuperRJ então são programas com sistemática parecida naturalmente isso um pouco mais com um pouco mais de requisitos até porque o volume financeiro é até 500 mil então é mais expressivo então tem uma complexidade um pouco maior mas ainda continua bastante desburocratizado a gente espera que ao longo do mês de abril com certeza no primeiro semestre que todos esses recursos também estejam esgotados você tem noção do perfil dos empreendedores a Renata já fez mais ou menos essa pergunta mas do perfil dos empreendedores que aderiram ao programa da AGRI se há perspectiva de aumento de novos empreendedores não sei se tem alguma orientação para aumentar esse crédito em relação aos empréstimos que vocês têm efetuado se tem aí novos beneficiários se há perspectiva para novos beneficiários aderirem ao programa de vocês em relação ao perfil em grandes números como eu comentei foram cerca de 25 mil financiamentos sendo 16 mil para pessoas físicas dessas 6 mil aproximadamente informais e o restante para pessoas jurídicas isso tudo no estado do Rio de Janeiro todo a questão é muito orçamentária porque a AGRI essa é uma das vertentes de atuação da AGRI ela além de operacionalizar alguns fundos estaduais ela faz crédito com recursos próprios com recursos do BNDES da FINEP do Ministério do Turismo com recursos de terceiros então essa é apenas uma das vertentes de atuação da AGRI operacionalizar fundos estaduais de financiamento então na medida que forem disponibilizados recursos para esses fundos estaduais a AGRI está pronta para colocar esses recursos na mão dos empreendedores Perfeito Posso fazer uma pergunta senhor presidente A vontade O senhor já nos detalhou aqui esses 25 mil de créditos que foram liberados o senhor também já nos disse que enviou a Assembleia Legislativa um pequeno uma uma prestação de contas nesse primeiro momento gostaria já de solicitar que enviasse também a comissão especial e se puder também especificar nesse documento porque quando a gente está falando de micro e pequeno empreendedores e acho que o Supera Rio deu um salto de qualidade quando olhou para manicures quando olhou para cabeleireiros costureiras enfim pessoas que muitas vezes não tem nesse momento de socorro pessoas que não tem a possibilidade de continuar com as suas ações então gostaria de saber se há também a possibilidade de termos as especificações nesse sentido de micro empreendedor individual se é possível enviar a essa comissão uma outra coisa tem esses pequenos empreendedores que atuam em territórios de favela e periferia como qual foi desse montante o que foi destinado a favelas e periferias eu acho que essa não é uma pergunta qualquer senhor presidente só na cidade do Rio de Janeiro temos um terço da população vivendo em favela e periferia então esse é um dado muito relevante né dada a realidade de empobrecimento da população e a situação limite vivida dentro das favelas e das periferias uma outra coisa que aí a gente vai ter que pensar não sei se a Ager Rio pode nos ajudar com essa informação mas com certeza a Secretaria de Trabalho e Renda mas a Lei de Supera também autoriza a criação de centros de geração de emprego e renda no âmbito da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia então eu acho que para uma próxima vez trazer esses dois entes é fundamental então com a oferta de cursos profissionalizantes e técnicos para a qualificação de mão de obra preferencialmente em localidades onde inexistem unidades da FETEC então eu gostaria de saber da Ager Rio se sabe se algum desses centros foram criados como prevê a lei e se não já deixar para o nosso presidente aí o convite ao presidente da FETEC ao secretário da Ciência e Tecnologia e reforçando o convite ao secretário de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro respondendo as perguntas eu não tenho ciência se foi ou não foi criado esse centro porque está totalmente alheio às atribuições da Ager Rio no Estado em relação aos segmentos nós eu posso segurando a gente tem lista de CNAE em relação a cada cada financiamento nos nossos cadastros tem o código CNAE que é o código de atividade econômica então é possível tabular e verificar exatamente para quais segmentos percentualmente trabalhar assim foi esse dado de diversas maneiras para a gente consegue atender a essa demanda se assim for feito no relatório que a gente enviou para a LER e eu não me lembro não me recordo integralmente do relatório mas eu tenho a impressão que nós já detalhamos os principais CNAE que foram financiados mas isso um ponto que é importante chamar a atenção é que no SuperRJ os créditos foram concedidos conforme a data de ingresso então a gente não teve nenhum não privilegiou nenhum segmento foi a gente privilegiou o critério mais que a gente entendeu mais isonômico naquele momento até um pouco operacionalmente mais viável para naquele naquele momento então assim a ordem os financiamentos foram concedidos na fila vamos chamar assim em relação a nossa atuação nas favelas hoje especificamente a GRI tem bases implantadas no Jacarezinho e na Musema juntamente com o programa Cidade Integrada porque não adianta isso tem que ser um programa que leve o estado como um todo para dentro das favelas então a GRI está com compostos avançados nos Jacarezinho na Musema e a GRI um pouco no passado sempre teve uma atuação principalmente no microcrédito muito forte dentro das favelas o fundo o FEMPO o fundo de microcrédito estadual que é operacionalizado pela GRI ele hoje ele tem esse nome FEMPO que é o fundo estadual de microcrédito produtivo orientado mas o nome original desse fundo era o fundo OPP então ele foi criado na época das OPP justamente para ser um programa de microcrédito que entrava nas comunidades na qual eram implantadas as unidades de polícia pacificadora então a GRI tem um histórico grande de atuação de microcrédito favela o Bruno era o gerente de microcrédito na época rodou praticamente todas as favelas do Rio de Janeiro e a GRI de maneira geral tem um carinho muito grande pelo microcrédito posso falar por mim todos meus estudos acadêmicos sempre foram voltados para o microcrédito minha dissertação de mestrado publiquei livros participei de diversos eventos na área o Bruno também então assim todos nós na GRI temos um carinho muito grande pelo microcrédito porque nós sabemos a importância que esse pequeno crédito ele pode fazer na vida da pessoa microcrédito é micro só no nome o impacto que ele faz para cada beneficiário desse dinheiro a gente não tem dúvida que ele é enorme só muito rápido presidente aproveitar que o senhor Gustavo tocou na questão da cidade integrada e aproveitar ainda a presença aqui da senhora Carolina como é que está se dando essa relação do Super RJ com o programa Cidade Integrada porque é isso o senhor nos disse aqui que tem um posto no Jacarezinho na Musema qual é o volume há recursos do Super RJ colocados com prioridade também no programa Cidade Integrada como é que isso está dialogando dentro do governo se há diálogo ou se não há porque me parece quando o senhor diz que tem unidade nessas duas favelas como também fecha esse processo de microcrédito apresentado pelo Super RJ enfim só para entender um pouquinho mais como é que está se dando esse diálogo mais uma vez assim as minhas palavras são restritas ao crédito então assim hoje a gente consegue fazendo financiamentos tanto nas cidades atingidas por calamidades quanto nas favelas que estão sendo objeto do programa do programa Cidade Integrada os números acho que vou pedir a cola aqui do Bruno porque eu não tenho certeza sabe foi destinado aproximadamente um total de 30 milhões para ser aplicado em financiamento nessas comunidades Musemo Jacarezinho e até agora já foram aprovados mais de 5 milhões em operações de crédito nesses territórios e o recurso vem do Supera? sim são cerca de mil operações só para 30 milhões e já foram executados 5 milhões perfeito se puderem também nos enviar a execução desse orçamento para esse microcrédito ligado a Cidade Integrada essa comissão também agradece a gente vai fazer todos os ofícios requerendo assessoria estar votando tão intranquilos também que a gente vai deflagrar aqui parece que o secretário de desenvolvimento social de direitos humanos está participando agora da nossa audiência remotamente eu queria aproveitar para passar a palavra para o secretário Matheus Quintal para ele fazer a sua explanação sobre o programa Supera RJ seja bem-vindo secretário bom dia a todas e a todos deputado Bruno Dallari deputado Marcello pedir desculpa pelo nosso atraso estava cuidando da questão do aluguel social recentemente as duas chuvas em Petrópolis demandaram mudança de decreto mudança de resolução enfim para que pudéssemos atender a população tão atingida o programa Supera foi lançado ainda na gestão fica aqui o meu carinho especial do deputado Dallari é um programa inovador onde nós juntamos o auxílio tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica e tivemos aí sucesso na execução desse programa claro que tivemos alguns deslizes durante o programa ajustamos o que precisava ser ajustado várias vezes eu já reconheci isso inclusive na grande imprensa em meu nome em nome do governador a gente pedia desculpa à população por um momento onde a gente ajustava a questão de data de pagamento mas graças a Deus hoje o Supera não atrasa mais e a gente tem aí a Carol tocando toda essa operação com maestria junto com toda a equipe da Casa Civil junto com a cooperação do Proderd e em parceria também sempre com a AGRI então a gente fica à disposição para que qualquer dúvida possa acessar nada e agradecer essa Casa que sempre tem sido parceira da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos mas principalmente da população luminense obrigado pelo espaço Bom tem alguma dúvida para tirar com o secretário Mateus Bom primeiro agradecer ao secretário Mateus a gente entende que a situação de Petrópolis é uma situação limite de fato está desafiando ao governo mas desafia ainda mais a população que depende de ações concretas do governo para que possam aí ter um suspiro diante de tanta tragédia mas tragédia também e claro a gente pode conversar em outro momento que dão conta da falta de prevenção então aí já é outra pasta mas enfim já para saudar esse esse comprometimento do senhor secretário em aparecer nesta audiência uma audiência da comissão especial que vai acompanhar a execução do Super RJ e portanto senhor secretário já fizemos aqui algumas perguntas mas a senhora Carolina que pôde nos responder e disponibilizou inclusive envio de material a esta comissão especial e aproveitar a presença de vossa excelência para saber já que está a caminho de Petrópolis como está a situação não só do aluguel social dessa população porque a gente viu que muitos desabrigados outras pessoas foram alocadas em casa ainda em áreas de risco então se o senhor puder também nos falar porque essa é uma comissão que de fato está muito preocupada com toda a população do estado do Rio de Janeiro e Petrópolis nesse momento carece de uma atenção maior mas para além disso saber do senhor como está as ações de mitigação dos gargalos e abismos colocados frente ao programa Super RJ não é à toa a gente recebe constantemente as demandas em termos de não acesso ao programa mas também a dificuldade depois que a pessoa já está inserida no programa de recebimento atrasos nesses pagamentos gostaria que o senhor nos dissesse quais são as medidas tomadas pela secretaria para mitigar toda essa situação deputado eu estava em Petrópolis e estou retornando ao Rio de Janeiro a questão do aluguel social é um pedido muito grande um clamor muito grande da população metropolitana o governador editou um decreto onde passa o aluguel social do estado para essas duas calamidades de 15 de fevereiro e 20 de março até 800 reais por parte do estado nós estamos em fase de processamento junto com o CODES para que possamos pagar até o quinto dia útil de abril agradeço mais uma vez agradeço mais uma vez a essa casa pelo gesto e aí como petropolitano e não como secretário de estado de poder beneficiar a população de Petrópolis para que tivesse o benefício acumulativo isso possibilitou para que possamos atender mais de 10 mil famílias na cidade de Petrópolis isso tem ajudado muito a população petropolitana e a população respondeu nessa procura nas ações que nós fizemos em Petrópolis para que as pessoas pudessem ter acesso às informações do Supera a questão dos atrasos como eu disse durante o programa ele acabou ocorrendo é um programa que já atendeu mais de 260 mil pessoas mais de 200 milhões menos de 280 milhões de reais empregados na economia fluminense então infelizmente acontece em um caso em outro mas sempre que é demandado para a nossa coordenação a Carol Chaves com maestria sempre traz uma devolutiva e uma solução principalmente para que essa pessoa não fique sem o benefício que a gente sabe que é fundamental porque na verdade essas pessoas que recebem o Supera elas estão na fase de na linha de pobreza e extrema pobreza então elas precisam muito desse auxílio que foi criado em conjunto com essa casa e a gente tem graças a Deus conseguido dar uma solução rápida à população fluminense secretário o senhor tem noção do volume de cartões represados secretário eu atualmente o deputado atualmente não acho que a Carol está aí pelo que eu tenho visto nós montamos um posto hoje na Erasmo Braga onde por dia tem passado cerca de 150 200 pessoas correja Carol se eu estiver errado tem nós tivemos semanas de mais de mil entregas de novos cartões então assim tem sido coada a produção o acúmulo que nós tivemos no início grande parte também era porque a economia do Rio de Janeiro voltava a girar e essas pessoas não podiam buscar os seus cartões porque o benefício não é acumulativo ou elas foram incluídas no Auxílio Brasil ou elas foram incluídas no seguro desemprego ou foram alocadas novamente no mercado de trabalho então a gente ficou com uma demanda muito grande represada por conta dessa questão do benefício não acumulativo e graças a Deus o Rio de Janeiro hoje vem vivendo uma nova realidade econômica e a gente pode atender as pessoas de outra maneira mas eu fico feliz do programa estar atendendo a abrangência em 92 municípios ele está funcionando ele está na rua a população podendo usufruir desse benefício senhor secretário há pouco falávamos aqui com relação ao programa cidade integrada nós gostaríamos de saber qual é a relação hoje entre não só o programa supera-rio mas a própria secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos com esse programa dado que a realidade esse é um programa que fala muito de segurança pública e a gente sente falta de estar com os elementos centrais hoje para a mitigação da violência no estado do Rio de Janeiro que é justamente o papel da secretaria de desenvolvimento social então gostaria de saber como está em que parâmetros esse diálogo está acontecendo e se está acontecendo a contento da própria secretaria tem acontecido sim deputada o governador quando nos apresentou cidade integrada solicitou que fizéssemos parte desse programa de pronto nós fizemos um programa chamado desenvolve mulher que foi lançado e enfim é um sucesso hoje dentro da comunidade do Jacarezinho de Muzema nós estamos batendo já passamos 1.400 inscrições de mulheres chefes de família de 16 a 30 anos de idade que queiram receber uma oportunidade para que possam mudar a sua vida através de um treinamento de empreendedoria então essa é uma oportunidade onde o estado dá e também faz transferência de renda de 300 reais desde que essas mulheres compareçam aos seus cursos tenham uma frequência de 75% e hoje dentro da comunidade a gente vê a realidade e eu posso afirmar isso porque ando constantemente dentro da comunidade de Jacarezinho e as pessoas eu sinto o que a senhora está dizendo porque as pessoas falam assim agora é diferente agora é diferente agora o social está aqui porque elas conseguem visualizar o colete da Secretaria de Desenvolvimento Social então a gente fica muito feliz de não é uma um programa de segurança pública é um programa de retomada de território mas é um programa onde a gente quer um grupo social como prioridade para que as pessoas tenham a dignidade restaurada qual foi o aporte financeiro orçamentário que foi feito à Secretaria para esse programa especificamente o Tadeci é um programa que tem três fases nós estamos na fase 1 que são 2 mil vagas e se eu não me engano são quase 15 milhões de reais aportados para que a gente possa fazer o Desenvolve Mulher o NAC do Jacarezinho e outras demandas que surgem na comunidade nas comunidades também senhor secretário existe na previsão legal a prestação de contas nós sabemos que o programa ele é repartido por várias pastas mas se o senhor já enviou alguma prestação de contas de vossa competência para a Assembleia Legislativa do Estado posso enviar deputado sem problema algum quanto ao Cidade Integrada é isso? não quanto ao Super RJ ah sim falando de Cidade Integrada sem problema algum nos enviam os dois senhor secretário afinal de contas temos muito interesse em ter esse tema e o deputado Dauari faz essa pergunta porque há uma determinação no próprio programa Super RJ que estabelece essa tentativa inclusive de ter periodicamente essa essa ação de transparência da prefeitura da prefeitura desculpa da secretaria com relação a execução do programa Super RJ a gente está solicitando uma pergunta se já foi enviado a LERJ porque tem a ver com parágrafo único do artigo 10 da lei de Super que estabelece que o órgão competente deverá encaminhar a LERJ prestação de contas com o número de beneficiários e os valores despendidos à execução do financiamento então é algo já estabelecido na lei do Super RJ que nós gostaríamos de saber se o senhor já enviou se não enviou até quando o enviará e uma outra coisa senhor secretário a lei do Super também autoriza a criação de centros de geração de emprego e renda claro que sabemos que isso está no âmbito da secretaria de estado de ciência e tecnologia mas sem dúvida nenhuma esse é um debate que a secretaria de desenvolvimento social também pode e deve se se empoderar então nesse sentido dizer qual é a disposição também dessa relação com a própria secretaria de ciência e tecnologia para o desenvolvimento desses centros de geração de emprego e renda nesses territórios bem deputada quanto aos relatórios a nossa equipe sempre é orientada para quem envia essa casa se não foi feito faremos até no prazo de 24 horas a senhora para que os deputados tenham aceito e sobre a questão da conversa com a secretaria de ciência e tecnologia os centros na verdade de trabalho enfim de tecnólogos eles precisam ser debatidos também com o secretário Patrick da secretaria de trabalho e renda comprometo também a abrir o diálogo com o secretário até porque passei por aquele lugar isso a dificuldade das pessoas de ter acesso a pontos importantes para que possam ter oportunidade o Desenvolve Mulher vem muito a esse encontro mas de uma forma onde a gente pode pegar o mico empreendedor e dar atenção supera mais alguma pergunta deputada muito obrigada senhor Matheus então estávamos eu fui a primeira a lamentar a sua ausência aqui então agradeço o esforço que o senhor fez em comparecer a esta audiência deputada a gente vou fazer uma sugestão aproveitar que o secretário está aqui online obviamente nós vamos precisar de mais uma audiência pública junto aos secretários para que a gente possa trabalhar todos esses pormenores já que aqui a gente está tratando de forma muito genérica os assuntos eu compreendo todo o esforço mas seria muito importante contar com vossa excelência aqui participando de uma audiência pública com os demais secretários para que a gente possa aqui depois dessa participação de hoje dos técnicos e de vossa senhoria a gente trabalhar mais especificamente algumas questões aproveitando que vossa excelência está aqui fazer uma pergunta em relação aos dados a gente vê no portal da transparência informações gerais sobre o programa mas as detalhadas não estão disponíveis no site além disso perguntar ao senhor como vem sendo a relação com os 92 municípios e agora os municípios que se tornaram responsáveis por essa entrega dos cartões e se há da secretaria algum tipo de busca ativa para encontrar esses usuários ou possíveis usuários já que nós estamos trabalhando o senhor sabe dentro da estrutura do Cade Único com pessoas que estão na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza perguntar também a gente sabe que foi disponibilizado uma verba de publicidade muito grande para o programa perguntar como que está dando isso se ainda continua se não continua e se existe carros de som pós de atendimentos regionais aqui o senhor disse que foi aberto um posto de atendimento na Erasmo Braga a gente sabe que o SUAS trabalha dentro da descentralização dos recursos dentro da descentralização de serviços se há aí previsão de provocação da secretaria para que outros outros postos nas regiões mais distantes possam também serem abertos eu acho que seria muito importante a gente está tratando da capital do estado mas nós temos regiões remotas distantes da própria capital que as pessoas precisam muito desse auxílio então queria deixar essas perguntas e contar com vossa senhoria a gente sabe de todo o trabalho do senhor à frente da secretaria mas se podemos contar numa próxima audiência com o senhor e os demais secretários aqui deputado sempre que posso faço questão de estar nessa casa já tive em outras comissões junto com inclusive com a deputada Renata e dizer ao senhor de que na verdade os termos de cooperação técnica assinados com a prefeitura na verdade fazem com que possamos economizar a abertura de postos fora da capital então nós temos muitos termos de cooperação técnica assinados com as prefeituras esse relacionamento hoje ele é feito pela equipe da coordenadora Carolina Chaves e é feito com não é porque ela está aqui enfim é do governo mas é feito com maestria porque conseguiu na verdade da celeridade de atendimento e principalmente qualidade para que a gente pudesse atender a população sul-vinense eu mesmo fiz assim que entramos nos primeiros 40 dias fiz uma maratona de entrega nas regiões por região e ainda existia muita dúvida mas através da questão tanto da publicidade através do empenho dessa casa enfim junto com o governo as dúvidas começaram a ser sanadas e as pessoas começaram a entender o que seria o programa Super RJ quanto a questão da publicidade o que tinha para ser executado já foi executado e não é do meu conhecimento que existam mais verbas de grande estrutura dentro do programa Muito obrigado secretário Marcelo Dino alguma pergunta agradecer o senhor pela participação hoje aqui contando imensamente com a sua presença nas próximas audiências é muito importante a gente sabe que como disse bem a deputada Renata Souza as decisões elas são políticas e a gente sabe da onde partem então é importante que nós tenhamos aqui a presença de vossa excelência a gente agradece muito sua participação hoje e contamos com o senhor nos próximos nas próximas audiências para que a nossa comissão possa trabalhar dentro de dados efetivos bases efetivas para a gente ajudar o cumprimento do programa então agradeço vossa excelência pela participação hoje muito obrigado obrigado deputado obrigado deputada Renata deputado Marcio Serteldino e todos os integrantes da comissão agradecer mais uma vez dizer que estou à disposição para uma nova audiência dessa comissão e agradecer aí sempre a parceria dessa casa com a secretaria de governo de desenvolvimento social e direitos humanos para que a gente possa atender as pessoas o mais possível obrigado doutora Carolina o senhor perguntou sobre dados mais para a transparência mais detalhados só para ilustrar o que é a versão 2.0 da transparência sai agora em abril no próximo mês com mais gráficos mais detalhes eu acho que outro dado também interessante é que esse posto único na Arájum Braga de entrega e distribuição dos cartões aumentou em 71% então a gente percebe que esse instrumento é um instrumento muito importante para a população pedir a senhora que possa de repente pensar junto com os demais secretários na implementação de outros postos ao longo do estado isso facilita a busca facilita um ponto focal um ponto central nós sabemos que hoje os CRAs são referência nesse sentido mas há uma dificuldade de acesso também aos CRAs a gente inclusive quando foi secretário queria implementar um CRAs volante porque a gente tem muita dificuldade a população tem muita dificuldade de acesso ao CRAs de acesso ao registro ao Cade Único então a gente precisa de fato dessa busca ativa para o programa ser operacionalizado na sua efetividade então deixar essa proposição eu queria aqui tratar com os demais deputados o deputado Noel também entrou com a gente aqui na comissão então deixar um registro de um abraço mas combinar com os deputados se a gente pode enviar essas perguntas por ofício para que eles possam responder e aí a gente trabalhar o segmento dessa dessa comissão podemos deliberar sim? Podemos então eu fico aguardando que a assessoria dos senhores e os senhores me mandem para a presidência as perguntas alguns dados importantes específicos relacionados aos municípios tudo isso a gente vai trabalhar através de ofício eu não sei se alguém tem mais alguma intervenção a fazer eu queria aqui finalizar minhas palavras mas já pedindo para que a gente possa olhar esse site eu acho que é o Proderge que está responsável por esse site a gente precisa de informações mais detalhadas lá acho que os dados estão muito gerais seria importante inclusive para a comissão facilitar o trabalho da comissão no mais eu quero depois vou passar a palavra para os demais deputados mas deixar aqui o meu agradecimento a participação de todos eu acho que essa comissão tem muito a acrescentar e ajudar a execução do programa nós sabemos de fato que é um programa complexo com várias vertentes a cada hora essa casa vem acrescentando como vale gás a gente acrescentou aqui a gente vem modificando a legislação e a gente sabe que vocês de maneira séria tem tentado se adaptar como eu disse aqui é uma comissão de proposição a gente sabe que é o maior programa de transferência de renda hoje do estado é um programa importantíssimo eu tive no início desse programa a gente conseguiu trabalhar e desde aquele primeiro momento a gente já dizia da necessidade de integrarmos os municípios através das secretarias de assistência porque a gente sabia que o recurso disponibilizado para os coordenadores regionais para elaborar toda essa logística era pouco então a gente precisava realmente dos municípios graças a Deus depois que foi para a casa civil a gente viu essa operação esses termos de cooperação técnica saírem isso tem ajudado bastante mas ainda a gente está um pouco aquém da busca ativa eu sou um defensor acho que a deputada Renata o deputado Marcelo Dino também são defensores dessa busca ativa e a gente trata aqui especificamente das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza ou da linha da pobreza a gente compreende toda a dificuldade de acesso a essas pessoas por isso que a gente tem aqui perguntado sobre a publicidade se vai ter uma execução continuada dessa publicidade ou não se toda a publicidade já foi a verdade é que o programa ele continua o programa continua tem embora diminuído por causa do cruzamento dos outros programas sociais a gente sabe que há expectativa de outros cidadãos a adesão desse programa eu diariamente sou abordado ou na rua ou nas redes sociais perguntando de como acessar o programa então a gente tem sentido realmente falta de mais publicidade e aí eu quero falar aqui especificamente das regiões mais distantes da capital a gente tem uma dificuldade de acesso seja através da televisão seja através de internet então trabalhar com essas desigualdades em relação a capital região metropolitana embaixada nas regiões do interior do estado eu queria depois ter um canal direto com a doutora Carolina para que a gente essa comissão possa também estar repassando os casos que chegam a elas a partir dessa audiência a gente tem noção que vão aparecer vários casos eu tenho aqui pelo meu canal de whatsapp pelas minhas redes sociais alguns casos que eu queria estar discutindo com a senhora e com os demais aqui cada um dentro da sua competência para ver como solucionar por exemplo esse caso dessa senhora que aderiu ao programa não recebeu dinheiro mas conta como elegível e como adepta ao programa e não recebeu agora ela está empregada agora ela passa a não receber mais o auxílio do programa mas quando teve não recebeu então saber se há essa possibilidade agradecer imensamente a todos vocês e como eu disse essa é uma comissão propositiva eu acho que a gente daqui vai tirar estudos importantes dados importantes para a gente estar cada vez mais aperfeiçoando o programa super rj que tem um pouquinho do meu dna também então me sinto responsável como deputado não pai porque tiveram vários pais o programa e o pai principal é o governador Cláudio Castro que junto da sua equipe teve toda a sensibilidade em entender que aquilo naquele momento da pandemia era muito necessário mas eu me sinto muito responsável como deputado estadual como órgão fiscalizador mas também tive no executivo participando de toda essa programação desse programa junto com várias outras pessoas que foram muito importantes então muito obrigado a todos eu passo a palavra para a deputada Renata Souza ansiosa deputada ansiosa não muito rápido é porque o senhor falou do Vale Gás eu até cheguei a mencionar em uma das minhas perguntas também que a secretaria possa enviar para esta comissão quantas pessoas estão sendo atendidas com Vale Gás é uma situação absurda o que a gente tem enfrentado com o aumento sistemático do gás ainda temos favelas e periferias dominadas pelas milícias que dominam o gás às vezes o varejo do tráfico também domina a distribuição de gás então esse é um tema importante que acho que supera RJ com esse adicional do valor do gás enfim é essencial para as pessoas que vocês pudessem nos mandar a questão da busca ativa e aí Carolina já que se colocou à disposição a gente tem feito busca ativa sistematicamente nos territórios qual é a listagem de pessoas que estão aptas a receber a receberem ou supera RJ mas que não passam isso é um tema assim muito absurdo porque além do gargalo do Cade Único temos pessoas que não tem sequer identidade pessoas que são invisíveis ao poder público e nós temos ido nesses bolsões de misérias no estado do Rio de Janeiro com a comissão especial então também se o presidente me permite aqui a gente agregar esforços da comissão especial de enfrentamento à miséria com a comissão do supera RJ para que a gente possa fazer essa busca ativa juntos porque a gente tem recebido muitas demandas nesse sentido e a gente faz aí essa dobrada é importante e para finalizar só para encaminhar aqui a sugestão para o nosso presidente que já no próximo encontro não sei se daqui a 15 dias enfim ver como é que melhor assessoria agrega com o que a gente já conseguiu acumular no dia de hoje de perguntas de ofícios é um encaminhamento com relação a especificamente não só especificamente porque a gente vai acabar acabar tratando de tudo mas esses centros de geração de emprego e renda eu acho que esse é um tema importantíssimo que a gente precisa atuar então a gente já contou aí com a disposição do secretário de comparecer então que a gente possa convidar novamente o secretário de trabalho e renda o secretário de ciência e tecnologia para estarem aqui conosco falando sobre esse processo tão importante de qualificação para emprego e renda da nossa população e no mais agradecer a todos os presentes agradecer aos esclarecimentos que a gente possa fazer dessa comissão uma comissão que de fato consiga sanar os gargalos em abismos que hoje se encontram no programa supera RJ muito obrigada obrigado deputada Renata Souza vou passar a palavra para o deputado Marcel Dino quero mais uma vez agradecer a Deus agradecer a todos os presentes o presidente deputada Renata Souza e dizer o seguinte precisa o estado que precisa estar mais presente eu sei que tem que dividir com os municípios mas é um dinheiro que você direciona para os municípios e essa fiscalização tem que ser muito intensa em cima dos municípios a gente vê às vezes acontecendo diversos fatos dentro dos municípios e às vezes nós como deputados ficamos um pouco travados com relação a isso inclusive tem até um projeto de lei meu tramitando na casa para que possamos ter um pouco mais de fiscalização em cima do dinheiro do estado que vão para os municípios então isso me preocupa me preocupa muito porque às vezes a forma de se fazer políticas públicas são diferentes são 92 municípios então o cadastro muito bem colocado aqui pela Renata é de suma importância que tenhamos isso ou mais só agradecer e uma boa tarde a todos bom pessoal eu vou terminar a nossa audiência pública novamente agradecer a todos não posso também deixar de agradecer aqui a Carol Chaves a Carol Chaves o Antônio que antecedeu a Carol Chaves na implementação agora e gestão de todos do Super RJ dizer que também a gente compreende a dificuldade dos municípios nessa busca ativa falta de estrutura ou outra coisa mas eu acho que essa comissão tem muito a ajudar pela capilaridade que essa casa tem em todo o estado do Rio de Janeiro eu acho que a gente pode também somar esforços junto com com as secretarias para que a gente possa chegar e aumentar esse número de beneficiários quero terminar minhas palavras aqui há mais alguém que quer fazer uso da palavra então nada mais havendo a tratar eu declaro encerrada a presente audiência muito obrigado a todos para que a gente se inscreva e se inscreva no canal e se inscreva